24 de novembro e hoje nós vamos falar sobre plantas incríveis para melhorar a sua visão e também cuidar dos seus olhos. Então, se você sente que a sua visão está piorando com o passar dos anos, se você tem uma sensação de areia nos olhos, coceira nos olhos, se você está percebendo que enxerga cada vez menos no escuro, se você tem olho seco, se está enxergando mal de longe, se está com visão embaçada à noite, se você tem algum incômodo nos olhos, ou se você tem catarata, glaucoma, miopia, vista cansada ou dor de cabeça, essa live de hoje é especialmente para você, porque todos esses sinais e sintomas são indicativos de problemas oculares e de que os seus olhos não estão funcionando como deveriam. E se você não cuidar dos seus olhos, com o passar do tempo, você vai ter problemas oculares e vai perder gradativamente a qualidade da sua visão. Então hoje eu vou te mostrar os melhores hábitos e os melhores alimentos para proteger a saúde dos seus olhos, porque muita gente acha que enxergar mal, à medida que envelhece, ao passo que envelhece, é algo normal, que nada pode ser feito para mudar isso, para frear o avanço da doença, mas não precisa ser assim. Porque quando bem combinados, certos hábitos e certos alimentos podem reduzir muito o risco de algum problema oftalmológico. Então alguns dos nutrientes que nós vamos ver nessa live, eles são obrigatórios para prevenir a deterioração ocular e fortalecer os seus olhos, prevenir a catarata, a cegueira noturna, os olhos secos e até mesmo eles vão te ajudar a enxergar melhor. E não sou eu que está falando isso, tá bom? São vários estudos científicos que a gente vai discutir aqui hoje. Antes de começarmos, já me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Brasil, Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? E você tem algum problema de visão? Como você pode ver, eu tenho um problema de visão. O meu problema de visão é a miopia. E o seu? Escreve nos comentários, escreve no chat, que eu quero te conhecer melhor. E não esquece de falar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E vamos lá. Porque em 2001, um importante estudo, faz tempo já, né? Um importante estudo para a oftalmologia mostrou que uma combinação de nutrientes era capaz de reduzir em 25% o risco de degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira. Em 2013, esse estudo e outros estudos parecidos foram revisados e essas informações de que esses nutrientes ajudam a prevenir problemas de visão foram confirmadas. E hoje, 2023, isso motivou a Academia Americana de Oftalmologia a recomendar esses ingredientes e também a considerá-los imprescindíveis para a saúde dos seus olhos. Mas que nutrientes são esses? Em primeiro lugar, as gorduras boas, como o ômega 3. Antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina, que a gente tem naturalmente dentro dos nossos olhos. Também os beta-carotenos, que são precursores da vitamina A. E também as vitaminas A, vitamina C, vitamina E e o mineral zinco. Então, esses nutrientes, combinados com dois hábitos-chave que eu vou te mostrar no final. Um desses hábitos-chave, inclusive, eu, Dr. João, estou devendo e estou falhando com esse hábito-chave, mas eu vou te mostrar aqui até o final da live. E quando você combinar esses alimentos, esses vegetais, esses nutrientes com os hábitos, isso vai trazer muitos benefícios para a sua visão, tá bom? Mas onde que a gente encontra cada um desses nutrientes e por que os seus olhos precisam deles? Antes disso, pessoal, vai deixar o seu like, tá bom? Vamos pensar da seguinte forma. Para cada like que a gente receber aqui, esse vídeo será enviado para mais uma pessoa. Então, quando a gente dá o like, quando você deixa o seu like, você vai fazer com que uma outra pessoa que você nem conhece tenha acesso a esse conteúdo, que vai fazer muito bem para a saúde ocular dessa pessoa. Então, se fazer o bem, se levar saúde para uma outra pessoa não for motivo suficiente para você deixar o seu like aqui hoje, não fique de jogo duro, deixa o seu like ou deixa o seu dislike. Eu quero que você dê a sua opinião sobre esse vídeo. Se você quiser que uma outra pessoa que você nem conhece tenha acesso, deixa o seu joinha. A nossa meta para esse vídeo aqui é 30 mil likes e eu conto com você para a gente fazer esse vídeo viralizar. Então, vamos lá. Nosso primeiro nutriente é o ômega 3. Então, por que o ômega 3 é importante para a nossa vista? Vários estudos mostraram que ele pode reduzir em até 30% o risco de cataratas e também o risco de degeneração macular relacionada à idade. E o ômega 3 é importante para os nossos olhos porque ele forma a parte gordurosa das lágrimas. E isso garante a lubrificação das estruturas dos nossos olhos, prevenindo dessa forma o olho seco. Então, a nossa lágrima tem uma parte gordurosa, tem uma parte aquosa e o ômega 3 é responsável pela parte gordurosa. Além disso, o ômega 3 também previne a formação de artérias anômalas na retina, que é um problema muito comum, principalmente na hipertensão, na pressão alta e também no diabetes. Então, o ômega 3 é fundamental para a saúde dos seus olhos por esse motivo. Onde a gente encontra o ômega 3? No abacate, na chia, na linhaça, nos peixes e também no azeite de oliva. Então, essas são as nossas principais fontes de ômega 3. Nos peixes são o atum, a sardinha, a anchova e também o salmão. Esses são os peixes com maior teor de ômega 3. E um aviso sobre o abacate, que muita gente pensa que o abacate pode engordar, mas o abacate, se você comer todos os dias, ele não vai engordar, obviamente, dependendo da quantidade. Se você comer mil abacates por dia, você vai ficar mais acima do peso, não tem jeito, né? Agora, se você comer meio abacate, se você comer 100 gramas de abacate, não será isso que vai te deixar gordo, que vai te deixar obeso, que vai te deixar acima do peso. E ainda por cima, isso pode ajudar a controlar melhor o diabetes, a pressão alta e também o colesterol. Em relação aos suplementos, que eu sei que muita gente toma suplemento de ômega 3, é importante que você se certifique que esses suplementos, que as cápsulas, possuam EPA, EPA e DHA. E é importante que o EPA, que o EPA, sempre esteja em maior quantidade do que o DHA, tá bom? Então, entre 1 a 3 gramas de uma combinação de EPA com DHA, pode ajudar a melhorar o olho seco, principalmente pelos efeitos anti-inflamatórios e também pela maior produção de lágrimas e menor evaporação. Isso é o ômega 3. Vamos agora para o nosso segundo nutriente, os antioxidantes, que é a zeaxantina ou zeaxantina e também a luteína, que estão naturalmente presentes nos nossos olhos e a função delas é proteger a mácula e a retina dos danos causados pela radiação solar. E elas funcionam como uma espécie de protetor solar dos nossos olhos para evitar que eles sejam prejudicados pelo sol. E a mácula, ela é o ponto de máxima visão dentro do olho e a retina é o fundo do olho, a parte encarregada da visão. E o que a gente vê? Que quando a pessoa tem baixos níveis de zeaxantina, ela tem maior risco de catarata, de envelhecimento precoce do olho e também de perda da visão. Então, a zeaxantina, ela mantém a saúde do cristalino, reduz o risco de catarata, combate radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce dos olhos e o grande problema é que o nosso corpo não fabrica zeaxantina e luteína. Então, por esse motivo, a gente precisa ingerir esses antioxidantes na nossa alimentação. E quais são as principais fontes de zeaxantina e luteína? Os ovos, principalmente a gema. E os ovos são importantes porque, além de serem ricos em zeaxantina e em luteína, ele também é rico em vitaminas, zinco e ômega 3. Além dos ovos, onde a gente vai encontrar esses antioxidantes? No espinafre, na couve, brócolis, abóbora, laranja, pimentão vermelho. Então, esses são os alimentos onde a gente vai encontrar esses antioxidantes. E outra vez, muita gente acha que o ovo pode piorar o colesterol. Mas não é assim, tá bom? O ovo contém colesterol, só que os níveis de colesterol no nosso corpo são pouco influenciados pelo nível de colesterol presente nos alimentos. Então, consumir 1 a 3 ovos por dia não vai aumentar seu colesterol, não vai causar problemas cardíacos e também pode te ajudar no controle do peso, da pressão alta e do diabetes, que são fatores de risco para problemas de visão. É importante aí não tirar a gema porque é justamente na gema que estão os melhores nutrientes, que estão a zeaxantina e também a luteína. Beleza? Vamos para a nossa primeira vitamina aqui da lista, que é a vitamina E. Mas antes disso, pessoal, compartilha esse vídeo. Vamos compartilhar saúde. Não vamos compartilhar ódio, inveja. Não vamos falar mal do outro. Não vamos desejar o mal do outro. Não vamos comemorar a derrota alheia. Não. Vamos compartilhar saúde. Vamos compartilhar amor. Então, compartilha esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe o vídeo para sua mãe, para sua tia, para os seus filhos. Para os seus netos, para os seus sobrinhos, primos, amigos, família. Compartilha este vídeo com todo mundo. Conto com você para me ajudar a fazer essa mensagem viralizar. Na verdade, eu não quero que você me ajude. Eu quero que você ajude a pessoa que vai receber este vídeo. E ela vai fazer grande proveito dessas informações. Então, vamos lá para a vitamina E, que é responsável por manter a saúde do cristalino, da mácula e também dos músculos oculares. Reduz o risco de catarata. Protege mácula e a retina do estresse oxidativo, prevenindo, de certa forma, a visão embaçada. A vitamina E também fortalece os músculos oculares. E isso faz com que haja um freio, né? Isso retarda o aparecimento da vista cansada, que é a presbiopia. E um grande problema da vitamina E é que os suplementos, eles não são tão eficazes quanto os alimentos. Porque a absorção da vitamina E provavelmente tem a influência de outras substâncias. Então, é muito melhor para a nossa saúde consumir a vitamina E proveniente dos alimentos, tá bom? E quais são os alimentos ricos em vitamina E? As castanhas, amêndoas, nozes, que também são ricas em ômega 3. E também os aspargos, grão-de-bico e lentilha são ótimas opções aí para aumentar os seus níveis de vitamina E, ok? Depois, vamos para o nosso mineral, o zinco, que ele retarda o envelhecimento ocular e freia o desenvolvimento da degeneração macular relacionada à idade em 25%, mantendo a saúde da retina, protegendo os fotorreceptores do tipo bastão, que são os fotorreceptores encarregados da nossa visão noturna. Então, se você entra num lugar escuro, como uma garagem, ou quando você chega em casa quando a luz não está acesa, e a sua visão demora a se adaptar, isso pode indicar que você está com algum problema oftalmológico. E qual é uma outra função do zinco? Ele transporta a vitamina A do fígado até os olhos. Onde que a gente vai encontrar o zinco? Na chia, na linhaça, nas sementes de girassol e de abóbora, nos frutos do mar, como os moluscos e crustáceos, então polvo, camarão, lula, lagosta, ostra, mexilhão, tudo isso é bastante rico em zinco. Nos cereais integrais também, como aveia, arroz, então esses cereais integrais, além de serem ricos em zinco, também são ricos em vitamina E e também na niacina, que é a vitamina B3. Nosso consumo diário de zinco deve variar em torno de 40 a 80 miligramas por dia. E se você tiver dificuldade, por exemplo, ah, doutor, eu não sei como eu vou incluir a chia na minha dieta, eu não sei onde, como que eu vou comer a chia, que ela é rica em zinco, o senhor sempre fala aqui que é muito boa, o que você vai fazer? Você vai misturar, vai colocar um punhado de chia na sua salada, é uma opção, ou você vai fazer uma omelete e vai colocar a chia na mistura com o ovo, o sal, a pimenta, e vai consumir lá o seu zinco pelo dia. E um aviso aqui é dos cereais refinados, né? Porque os cereais refinados, como o arroz branco, como o pão branco, o macarrão branco, farinha branca, eles não possuem tantos nutrientes porque eles perdem parte da sua estrutura, parte dos seus componentes durante o processo de refinamento. Então, por esse motivo, eles não são tão nutritivos assim e aumentam o risco de várias doenças. Então, sempre que possível, vamos dar preferência ao integral e não ao refinado, combinado? Nossa próxima vitamina é a vitamina A, que mantém a saúde da córnea, né? Até o pessoal faz uma brincadeirinha, né? Que olho, em inglês, é I, né? Se escreve E, letra E, Y, E de novo. E aí a gente faz a piadinha, né? Que a vitamina A, a vitamina I, é a vitamina boa para os olhos. Então, tem essa piadinha aí entre nós no meio da medicina. Então, a vitamina A, ela mantém a saúde da córnea, do nervo óptico e também da retina. A córnea é a capa externa que protege o olho, e o nervo óptico e a retina, eles são fundamentais para absorver a luz. Então, quando o nosso nervo óptico e a nossa retina estão absorvendo bem a luz, a gente tem uma melhora da visão diurna e também uma melhora da visão noturna. Então, a deficiência de vitamina A causa cegueira noturna, úlcera na córnea e perda de visão ou cegueira total. E em crianças, essa deficiência de vitamina A, que a gente também chama de hipovitaminose A, é a principal causa mundial de cegueira infantil. E quais são as pessoas que têm maior risco de deficiência de vitamina A? Paciente com algum problema no fígado ou com algum problema no pâncreas, quem tem alguma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, quem tem dietas muito restritivas, quem está fazendo uma dieta que não está comendo nada, ou quem tenha feito cirurgia bariátrica prévia. E a vitamina A, qual a importância dela? Ela produz pigmentos da íris, que é a nossa melanina ocular. E esses pigmentos da íris, eles filtram os raios solares e protegem os nossos olhos da radiação ultravioleta. Quais são as principais fontes de vitamina A? Espinafre, couve, acelga, repolho, brócolis, couve-flor. Além disso, nós também temos as fontes de beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Então, quando a gente consome beta-caroteno, uma vez dentro do nosso organismo, esse beta-caroteno será convertido em vitamina A. Quais são os alimentos que têm beta-caroteno? Então, cenoura, abóbora, pimentão, batata doce, principalmente aquela batata doce que é bem laranjinha por dentro, tá bom? E esses alimentos que eu falei, eles também são ricos em vitamina C, em vitamina E, em luteína e também em zeaxantina. Então, aí ó, cenoura, abóbora, pimentão, batata doce, espinafre, couve, acelga, repolho, couve-flor, são ótimas opções para a sua visão. Então, para você ter uma ideia, 100 gramas de espinafre tem 20 miligramas de luteína. O nosso corpo, necessidade diária de luteína é de apenas 6 miligramas. Então, se a gente comer aí 50 miligramas de espinafre, 50 gramas de espinafre por dia, a gente já resolveu a nossa quantidade de luteína por um dia inteiro. 50 gramas de espinafre, pessoal, não é nada. E olha, um aviso, é sempre importante e preferível consumir os alimentos frescos. Então, não esquente em excesso, não frita em excesso, não grelha, não cozinha em altas temperaturas, porque isso pode gerar perda de nutrientes, tá bom? Próxima vitamina boa para os seus olhos é a vitamina C, que protege os olhos, repara e previne danos causados pelo estresse oxidativo, pelos radicais livres, que geram o envelhecimento precoce. E uma dúvida, uma dúvida não, uma curiosidade aqui. Qual o líquido do corpo com maior concentração de vitamina C? Vamos lá, deixe seu palpite aí no chat e deixe seu palpite nos comentários. Qual é o líquido do nosso corpo, né? Nós temos vários líquidos do nosso corpo. Nós temos o sangue, nós temos a linfa, nós temos a urina, nós temos o humor aquoso, que fica nos nossos olhos. Então, nós temos vários líquidos. Nós temos o suco gástrico, vários líquidos. Qual é o líquido do nosso corpo que tem a maior concentração de vitamina C? Vamos ver se o pessoal dá um palpite aí. Isso aqui é difícil, né? Que é uma coisa muito técnica, mas vou dar aí alguns segundinhos para vocês. Daria um palpite e, quem sabe, acertar aqui. Vou contar até 5, o pessoal dá um palpite e depois a gente continua. 5, 4, 3, 2, 1. Realmente, pessoal, essa pergunta aqui é muito técnica, né? Até eu, antes de parar para estudar esse tema, não sabia dessa informação. Mas o líquido que tem a maior concentração de vitamina C do nosso corpo é o humor aquoso, que tem uma concentração 20 vezes maior do que a concentração de vitamina C do sangue. Então, menos vitamina C aumenta o risco de catarata, de dano do nervo óptico e também de glaucoma. Por quê? Porque a vitamina C, ela mantém a integridade das estruturas oculares. Quais são as principais fontes de vitamina C? Pimentão, brócolis, couve-flor, frutas cítricas como laranja, limão, tangerina. A acerola é excelente fonte de vitamina C. Então, se você quiser uma dica para garantir os níveis de vitamina C no seu dia a dia, faz de manhã a nossa famosíssima água com limão, que vai ajudar os seus olhos, vai melhorar o seu trânsito intestinal. Mais um aviso aqui, evite sucos, principalmente suco de laranja, que é o mais comum, né? Por que a gente tem que evitar suco, pessoal? Porque o suco, ele tira fibras, tira vitamina e concentra açúcar. Então, ele tira o que é bom e concentra o que é ruim. Então, a gente vai dar sempre preferência às frutas em natura, ok? Então, passamos aqui pelas fontes dos melhores nutrientes para os seus olhos, para você não deixar faltar mais na sua cozinha, no seu almoço, no seu jantar, no seu café da manhã, no seu lanche, enfim, qualquer que seja a sua refeição. E agora, vamos falar dos dois hábitos que são fundamentais para a sua saúde ocular. O primeiro hábito é ficar bem hidratado, né? Então, é beber bastante água, beber a quantidade ideal de água para o seu peso. Isso é fundamental para os seus olhos e para o seu corpo inteiro. Doutor, qual é a quantidade de água que eu tenho que beber? Pessoal, se você não tiver alguma condição que contraindique o consumo de água nas quantidades recomendadas geralmente, por exemplo, doença renal crônica em estágios avançados, insuficiência cardíaca, congestiva em estágios avançados, Se você não tiver uma contraindicação ao consumo de água, o indicado para você, o recomendado para você, é consumir cerca de 30 ml por quilo de peso por dia. O que isso significa? Se você tiver 70 quilos, você tem que beber 2 litros e 100. Se você tiver 50 quilos, 1 litro e meio. Se você tiver 100 quilos, 3 litros. E uma dica, evite beber água durante as refeições, porque quando você bebe água, isso pode gerar uma diluição dos sucos gástricos e prejudicar a sua digestão. Sem falar também que pode tirar um pouco da lubrificação do seu esôfago e aí você vai ficar, entre aspas, viciado em beber água para fazer a comida descer. Então, esse é o primeiro hábito. Não é esse hábito que eu estou em erro, que eu estou faltando. Eu estou sempre com a minha água ao meu lado. Sempre com a minha água ao meu lado. Agora, esse segundo hábito eu estou devendo, que é a exposição à luz solar. Então, expor-se, se expor à luz solar, é muito importante para a saúde dos seus olhos. Mas, obviamente, pessoal, você não vai ficar olhando para o sol achando que isso vai ajudar a saúde dos seus olhos. Não, você não vai ficar olhando diretamente para o sol igual um louco. Não, porque isso vai prejudicar os seus olhos. Agora, você ir à rua, você sair de casa no amanhecer ou ao entardecer, isso vai ser ótimo para a sua saúde ocular. Principalmente ao amanhecer. Então, vá para fora de casa, se possível, porque isso aí vai nutrir a sua retina, vai melhorar a sua vista, vai frear o aumento da miopia e vai fazer com que os seus olhos fiquem ativos. O que está acontecendo comigo, pessoal? Eu fico o dia inteiro trabalhando no computador, no celular, vendo televisão na hora do meu descanso, gosto de ver um joguinho de futebol. Ou seja, o que é isso? É tempo de tela. Quando a gente fica muito tempo no celular, no computador, a nossa visão converge muito. Quem me falou isso foi o meu amigo Ricardo Esper, oftalmologista. A nossa visão acaba convergindo muito e isso prejudica a miopia. Por que será que eu estou com 30 anos agora e a minha miopia só continua piorando? Quando eu já deveria ter estacionado há muito tempo? Por isso, porque eu fico muito tempo na tela e porque eu estou indo pouco para fora nesses horários para nutrir os meus olhos com a luz do sol. Mas eu vou fazer um compromisso aqui com vocês de melhorar esse hábito e eu quero que você faça isso junto comigo. Tá bom? Por quê? A luz suave do sol, ela estimula a produção de dopamina intraocular, que é um neurotransmissor que acaba evitando o alargamento do globo ocular, prevenindo dessa forma o aumento da miopia. Mas, ó, não adianta você ir para o sol de manhãzinha ou ao entardecer e utilizar o óculos escuro. Tem que ir com o olho nu. E também a luz artificial, obviamente, não substitui a luz solar. E outra dúvida que surge muito quando a gente fala desses assuntos é se é preciso suplementar, é preciso tomar algum medicamento, algum suplemento, alguma cápsula. Se você tiver uma dieta boa que te dê tudo aquilo que você precisa, não é necessário fazer suplementação. Mas, se você tiver algum problema ocular já detectado ou tem alguma deficiência comprovada ou alguma necessidade nutricional diferente das pessoas, converse com o seu médico e veja o que ele acha melhor. Pessoal, minha dica de hoje é que você leia o meu livro O Código da Longevidade, porque os hábitos que estão lá indiretamente também vão ajudar na sua visão. Vão ajudar a controlar diabetes, pressão alta, colesterol alto. Vai ter dica de vários alimentos que são ricos em ômega 3, que são ricos em zinco, nessas vitaminas que nós conversamos, em beta-carotenos. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 25,90. Beleza? Pessoal, vamos aqui para o nosso chat. Eu adoro o nosso chat aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando hoje. Um abraço para Marli Cândido, para Elisabeth Novaes, para Sueli Jorge, minha amiga, para Elisabeth Novaes de Rodilândia, Nova Iguaçu, já até decorei de onde é a Elisabeth Novaes. Um abraço também para Eliane Nunes, para Ismael Aguiar de Ituiutaba, para o Irã Meireles, para Nilce Rodrigues de Brasília, para Maria Trevisan, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, que já compartilhou, que já se inscreveu. E você, já se inscreveu ou ainda não? 90% dos nossos espectadores assistem os nossos vídeos um milhão de vezes, mas não se inscrevem no canal. Por que será que isso acontece? Será que o pessoal é uma resistência? Eu acho que o pessoal deve gostar do conteúdo, porque se está aqui vendo várias vezes, é porque está sendo proveitoso. Então, ó, se você já me assistiu várias vezes e não é inscrito ainda, vem aqui embaixo, para de resistir, para de ser durão ou durona, venha para a nossa família do canal Dr. João, que será uma honra ter você por aqui. Se você já é inscrito, um beijo, um abraço, me sinto muito grato de ter você aqui com a gente. Beleza? Um abraço para Isabel Cristina. Bom dia, Recife, Pernambuco. Um cheiro no coração. Meu programa de visão é perto e longe. Maravilha, Isabel. Esses alimentos vão ajudar a senhora. Um abraço para Madalena Inácio, para Luciana Henriquez, para Alcina Martins, para Nilce Rodrigues, para Vânia Maria, para Irene Pimenta, lá de João Pessoa, terra boa, para Miriam Francisca, que está lá em Londrina, Paraná, para Maria Bispo, para Maria Helena Dantas, para o Nenê de São Paulo, para Regina Célia. Valeu, Regina. Um grande abraço para a senhora. Para o Joel Delmaschio, que doutor está precisando usar essas plantas para deixar de usar óculos. Vou procurar usar, pois estou precisando. Pois é, Joel, o que eu falei aqui? Eu estou devendo no hábito de pegar o sol, de sair na rua de manhã ou de sair na rua na hora do pôr do sol e eu tenho certeza que isso está piorando a minha visão. Um abraço para Lúcia Benácio, para Maria do Carmo Manzoli, para o Daniel Guilherme, lá de Americana, que está sempre aqui com a gente também, para... Calma aí. A Luísa Maria de Lima, lá de Goiana, Pernambuco, para Antonieta Maria Halber. Muito obrigado, Antonieta, pela sua mensagem carinhosa, diretamente de Ijuí, Rio Grande do Sul. Luciana Batista perguntando das moscas volantes. Luciana, vou fazer um vídeo sobre isso já já, hein? Já está aqui na nossa programação, fazer uma live sobre as moscas volantes em breve. Um abraço para Angela Feidit, um abraço também para Maria José Ferreira de Souza, para Abisolão dos Santos, para Eliane, Eliane é o nome da minha mãe, Eliane Hart Bramburg, um abraço para Antonieta Maria Halber, que eu já mandei lá para Ijuí, um abraço para Josué Launer, um abraço para Maricinello, para Andréia Monteiro, para Marli Cândido. Pessoal, eu vi um comentário aqui, não sei se foi um comentário, aqui, da Alcina, um abraço para Alcina Martins, tá? Bom dia, doutor, seja mais rápido com a explicação, a gente não tem tempo. Alcina, eu gosto de trazer uma informação completa para vocês, tá? Então, eu busco sempre explicar tudo direitinho, não fico enrolando, não fico fazendo mistério, não, eu dou o conteúdo, só que muitas vezes, como eu gosto de passar uma coisa técnica, um pouco mais técnica para as pessoas aprenderem realmente o que está acontecendo com o corpo delas, isso acaba levando um pouco mais de tempo. O que eu sugiro que a senhora faça? Na live ao vivo, realmente não dá para acelerar, mas depois, se tiver muito lento, coloca nas configurações aqui, fica embaixo do vídeo, tem uma engrenagenzinha das configurações, e você coloca o vídeo em uma vez e meia, na velocidade de 1.75, ou até mesmo na velocidade de duas vezes, que isso aí vai duplicar a velocidade do vídeo. Então, um vídeo que dura 20 minutos, a senhora vai conseguir assistir em 10 minutos, na metade do tempo. Então, fica essa dica aí, para quem quer assistir mais rápido, para quem não quer ficar tanto tempo aqui, me escutando. A Angela falou aqui que a doutora me examinou no VaptVupt, muito grossa, não gostei. As verduras que falou, as frutas e agora que eram as plantas para a visão. Angela, essas são as plantas mesmo, verdura, fruta, é tudo planta, beleza? Essa é a mensagem do vídeo para vocês. Um abraço também para Lia Maria, lá de Blumenau, Santa Catarina. Pessoal, é isso, não saia do nosso canal, continue aqui com a gente, separei dois vídeos para você, tá bom? Esse aqui, sobre frutas excelentes para a sua circulação e esse daqui, sobre legumes excelentes para a sua circulação. Um grande abraço para você e para a sua família, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um beijo e até a próxima.